Olá, tudo bem com vocês? Temos o tomate seco que fizemos, tem uma receita aqui no canal e hoje nós vamos preparar pastinhas de tomate seco e de azeitona. Então vou bater no mix em torno de seis a sete tomates sequinhos. Você vai temperar a pastinha a seu gosto. Eu coloquei uma pitada de sal, uma pitada de pimenta-do-reino, orégano, duas colheres de sopa de requeijão, 1 quarto de xícara de creme cheese. Vamos bater um pouquinho e vamos acrescentar meia colher de sopa de azeite e meia colher de chá de gotas de limão e continuar batendo. No total você vai bater por 3, 4 minutinhos. E aqui está a nossa pastinha de tomate seco. E vamos finalizar com um pouquinho de orégano. Agora vamos fazer a nossa pastinha de azeitona. Eu tenho 1 quarto de xícara de azeitona, acrescentei umas folhinhas de manjericão fresco, pimenta branca, vamos colocar duas colheres de sopa de creme de ricota, pode usar requeijão também, 1 quarto de xícara de creme cheese, meia colher de sopa de azeite e vamos bater. E aqui está a nossa pastinha de azeitona. Como a azeitona já é salgada, você pode colocar sal ou não. O ideal é você experimentar e se for necessário acrescentar um pouquinho de sal. Vamos finalizar com um manjericão fresco. E essas são nossas pastinhas de tomate seco e de azeitona. São ótimas e você pode manter até 3 dias na geladeira. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Olhem a consistência que ela fica. Depois que ela for na geladeira, ela vai endurecer mais um pouquinho. E agora a de tomate seco. Até a próxima. Tchau, tchau! E aí